Fala galera mais autêntica do Brasil que se vira com o que tem! Tudo bem com vocês? Meu nome é André Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como é que eu fiz um armário do zero em cima da referência que a cliente me mandou. Bora lá? Acompanha o vídeo aí! Aí galera, esse aqui é o material que a gente vai ter pra trabalhar agora. Tem aqui 14 cedrinhos de 1 metro e ali mais 4 de 2 metros. O que acontece aqui? Eu vou cortar esse daqui, vou dividir ele em duas partes. Uma parte com 60 e outra parte por 40 centímetros. Beleza? Pra gente fazer o nicho e colocar as placas de paletes em cima pra gente dar andamento aí no nosso armário. Bora lá? Prontinho! Aquelas madrinhas de 1 metro estão cortadas. 60 centímetros e 40 centímetros. Esta aqui é de 2 metros que vai ser os pés do nosso armário. Bora dar continuidade. Depois de cortado, vamos dar continuidade. Pra você que não tem aquela broca escariadora como eu, bora improvisar. Eu peguei aqui a maior broca que eu tenho pra madeira. Vou colocar ela aqui e fazer só um buraquinho pequeno mesmo, só pra cabeça do parafuso não ficar pra fora, pra ela ficar pra dentro. Beleza? 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 Essa aqui vai ser as duas primeiras prateleiras que vão ficar dentro da portinha Aí agora vou desmanchar esse pallet aqui Pra poder fazer as demais prateleiras Beleza? Todas as prateleiras estão prontas E aqui pra vocês terem noção de como vai ficar Vai ser o pé, uma prateleira e outra prateleira Aqui vai ter uma porta Esse espaço vai ser pra pôr um mixer de açaí E ali mais duas prateleiras Uma aqui e a outra ali em cima Agora é só fazer a marcação correta E sair parafusando de tudo Todas as peças preparadas Já lixei todas elas, já limpei Agora eu vou misturar seladora com um pouco de thinner De 20 a 30% mais ou menos E colocar essa coloração aqui Que é um tingidor Nogueira E aí a gente vai colocando isso aqui aos poucos Pra chegar numa tonalidade tranquila Que não fique muito escuro e nem muito clara Pra gente poder tingir todas as peças Que não fique muito escuro e nem muito escuro E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a porta embora. Prontinho o armário. 100% concluído. Me diz aí. Merece ou não merece o seu like? Se inscreva no canal. E não esqueça de deixar alguma sugestão nos comentários. E também dizer se você gostou ou não gostou. E outra coisa também muito importante. Mande esse vídeo. Para seus amigos. Para sua família. Para eles terem alguma ideia como referência. Beleza? Saca só o resultado final.